Ó, eu tô aqui ó, que legal, ó que legal onde eu tô. Tô no fundo verde, cara, vim gravar umas paradas aqui, aí eu acho que vou gravar o vídeo aqui, cara. O que vocês acham? E agora eu posso me ver ali ó, ali na verdade. Agora eu posso estar em qualquer lugar aqui com esse fundo verde, valeu, agora eu posso estar aqui ó, agora eu tô aqui ó. Então hoje eu posso estar aqui falando com vocês diretamente do Beto Carreiro World. Eu tô aqui ó, na montanha-russa, cara. Bom, hoje o vídeo vai ser um grande nada, porque hoje eu vou estar desmontando essas paradas aqui que eu fiz. Então eu coloquei a luz aqui, o tripé, a câmera ali, hoje tem o fundo verde aqui. E qual que era o lance? Eu tava gravando uma parada ontem e, aqui pra quem não lembra, aqui é onde eu estudo, né? Onde tem a bateria, aqui tinha a bateria. E não tem mais, a bateria tá aqui ó, tudo amontoado. Aí lembra? Aqui tinha o computador, tá, aqui tá, né? Aí a missão de hoje é pegar isso aqui e jogar pra lá. Aí eu pensei, pô, por que não fazer isso em companhia dos meus queridíssimos inscritos aqui? Então, o que eu fiz? Eu fui lá no meu Instagram e eu pedi pra vocês mandarem perguntas. E essas perguntas eu vou responder no decorrer do vídeo aqui. Então eu vou começar a desmontar as coisas, vou deixar a câmera num lugar aqui. Aí eu, cada hora eu paro, leio uma pergunta e respondo e não sei o que lá. E vai ser o vídeo assim. Então vamos lá, ó. A primeira pergunta que eu vou puxar aqui do Instagram. A primeira pergunta aqui do Instagram é do jv__rodriguez... Dica para a Blast Beat. Cara, a Blast Beat é uma parada que eu nunca aprendi direito. Eu nunca soube fazer pra caralho assim. Eu sei fazer só pra fazer assim, porque é legal. Mas não sei. Eu nem sei se tem uma maneira certa de fazer o Blast Beat. Eu vou desmontando aqui enquanto eu falo. Então assim, tem muita gente que fica fazendo... Ó, tem muita gente que faz o Blast Beat só com isso aqui. Só que essa aqui é a pinça, né? Que a gente chama de pinça. E tem gente que só usa a pinça, né? Pra baixo, claro. Junto com os dedos pra fazer o Blast Beat. Só que isso acaba zoando o quê? O seu pulso. Você acaba ficando cada vez mais tenso essa parte aqui. E fica fazendo rápido pra caralho isso aqui. Então vai te fuder. Aí o que eu comecei a aprender com o Henrique? Que tem os Blast Beats mais desgracentos do mundo. Ele é muito rápido no Blast Beat. E o que ele me ensinou? De usar pouco o dedo e usar mais o pulso. Então o Blast Beat vai acabar sendo quase 100% do pulso. Qual que é o lance do pulso, né? Você vai ter mais gingado. Você não precisa ter tanta força. Porque você só fazer assim, você já consegue bater. E o Blast Beat você vai usar o rebote. Então você fica fazendo o Blast Beat assim, ao invés de assim. Entendeu? Deu pra ver aqui, né? Aqui, assim, ao invés de assim. Entendeu? É basicamente isso. Aí pra você treinar isso aqui, tem duas formas. Ou você assiste o que eu tô pra mostrar aqui. Ou você vai ter aula com algum baterista. Que no caso eu sugiro que você faça. Então qual que é o lance? Você vai pegar a baqueta. Ao invés de você segurar aqui e fazer assim. Você vai grudar esse dedinho aqui, ó. Vai colocar o resto dos seus dedos. Não é pra mexer o dedo. Não é pra você fazer assim. Não é pra fazer assim, ó. Não pode mexer o dedo. Você segura aqui, prende essa porra aqui. E, mano, só isso aqui. Só o molejo da puta que pariu. É só isso aqui, ó. Só o pulso. Sacou? Então é assim que eu faço o Blast Beat. Tenho aprendido a fazer assim. Não cansa... Cansa bem menos. É... Fica com mais pressão. E te zoa menos o pulso. Então a chance de você ter tendinite é bem menor. Que é uma doença mais desgracenta aí entre os bateristas. Ó, uma dica aí pra você que quer fazer vídeo. Sempre deixa a luz indireta, tá? Que, ó. Tô usando uma luz aqui de 500 watts. E ela... 500 watts. Eu nunca deixo ela direto pra mim. Eu sempre deixo ela rebatendo e ela... E reflete pra mim aqui. Por quê? Olha o que acontece. Se eu virar ela direto pra mim, ó. Fica, mano, mega estourado. Fica mega estourado. Fica com essas... Fica muito dura. A gente chama de luz dura isso, né? Enfim, isso aqui é uma sombra dura. Isso aqui é uma luz dura, pra vocês terem uma noção. Luz dura. Aí você vira pra lá. Olha como fica melhor. Bem mais soft. Ó. Não tem muita coisa e tal. Aí é só você... Lógico, fica menos forte. Claro. Mas aí você só ajusta o ISO e tá tranquilão. Aí fica bonitão. Não fica aquele negócio que parece que você tá com a luz do... Parece que você tá com a luz do sol na sua cara. Ó, galera. Eu sou o Harry Potter, hein, ó. Sou o Harry Potter, hein, ó. Ó, invisibilidade, hein, meu. Ó, tô invisível, ó. Olha que legal. Aí, ó. Tô invisível, hein, meu. Olha lá, próxima pergunta aí, do Heitor. Perguntou... Vai sair mais vídeos falando sobre guitarra? Provavelmente sim. Eu quero fazer umas entrevistas aí. Vou ver se eu chamo meus amigos aí. O André, Casagrande, o Hervoso, a galera... Não sei. Vou ver uma galera aí legal pra falar sobre guitarra. Como eu não sou especialista de guitarra, eu só gravo. É legal alguém que fale sobre ponte, sobre que guitarra é mais legal, pra qual estilo, qual captador é melhor pra isso, pra aquilo e tal. Então sim, vai ter coisa sobre guitarra. O Vini Alvino perguntou... Beijo. O Davi Almeida 44331 perguntou... Não sei quando que sai a próxima playlist de funk, porque a gente não tem nada. Não tem o porquê fazer a playlist de funk agora, sendo que não vai ter show, não vai ter nada. A gente conseguiu... Cara, vai fazer um ano o primeiro show da playlist de funk, cara. Dia 18 de outubro que a gente fez o primeiro show. Já faz um ano que a gente fez o melhor show da nossa vida. E veio a pandemia e aí brojou todo mundo. A gente ia fazer uma live e aí não ia fazer mais, porque é muito curso e não sei o que lá. E o distanciamento social e não pode gravar e não sei o que lá. O Lucas tá fazendo coisa, tô fazendo coisa. Enfim, não sei se vai rolar nessa pandemia, porque a gente tá meio de pau mole mesmo. Não adianta. Talvez saia alguns making-offs que a gente fez durante a playlist de funk. Talvez role isso, tem bastante material aí. Mas coisa nova eu acho que não. Ó, agora já passei o aspirador aqui no tapetinho. E é um bagulho que eu aprendi em turnê, cara. Vendo os hold aí, fazer os trampos e tal. Ó, sempre marca um tapete. Tem um tapete pra sua bateria, porque senão vai zoar todo o seu chão. Cara, tem as marcações onde fica cada pedacinho do rack. Então, ó, aqui cada um fica num... Aqui são os pedais, onde ficam os pedais, pra que lado fica. E aqui cada parte do rack que eu tenho vai ficar aqui. Então, toda vez que eu for montar a bateria, não precisa ficar mexendo um monte de coisa. É só vai lá, monta num lugar que tá certinho lá, que tá determinado. Acabou, cara. Muito mais fácil, vai fazer show. Não fica três horas e meia pra montar a porra da bateria. Então, é isso aí. Bom, isso aí nada. Já passei o aspirador, então vamos fazer mais perguntas, cara. Vou fechar a porta. Bom, a pergunta aqui do Caio GR. Me come? Como? Como? A pergunta muito boa aqui do Agostini Matheus. Ele perguntou assim, como que os patrocinados trazem equipos gringos sem pagar imposto? O Aquiles, por exemplo. Bom, o Aquiles, pelo que eu sei, ele mora lá em Los Angeles. Já mora nos Estados Unidos. Então, quando ele pega produto lá de fora, ele usa lá fora. Então, ele não vai importar pra cá. Ele só traz pra cá quando ele faz algum show por aqui e depois deve levar de volta. Já os outros, né? O Henrique, por exemplo. O Beto. Qualquer outro baterista aqui que tenha patrocínio lá de fora. Que eu saiba, por exemplo. A Sonante, ela é uma importadora que patrocina os bateristas aqui do Brasil. Então, o Henrique é um dos patrocinados da Sonante, um dos endorsers da Sonante. E a Sonante é uma importadora. Então, eles que fazem esse trampo de trazer equipamento pra cá, com imposto, com tudo bonitinho, tá tudo legal aqui no Brasil. Aí eles vão lá e distribuem pros bateristas aqui do Brasil. Agora, se alguém faz essa ligação direta lá fora, aí quando importar, logicamente, ele vai pagar uma taxa de importação que é 60% do valor do produto. Mas é uma boa pergunta, cara. Eu como não tenho nada lá de fora, eu não sei responder muito bem. Mas pergunto pra alguém que tenha patroa lá de fora. O José Rei do Gado perguntou, você gosta de moranguinho? Olha, eu até gosto de moranguinho. Mas eu prefiro maçã. Ó, tá vendo? Agora com o rack montadinho, eu só vou lá, pego os pés, coloco aqui bonitão. Ó, tudo certinho, só ali que deu uma diferencinha aqui, tive que arrumar, mas depois eu recoloco aquelas paradas lá. E é isso, mano. Ó, agora que você montar, tá ali, ó. Bonitão, só colocar os instrumentos agora, os tambores, os bumbos e acabou. Bom, vamos outra pergunta aqui, com o fundo agora do BMA Hacks aqui, ó. Bonitão. Ó, o underline defeou. Conta aí algum perrengue que você já passou em turnê. Algum perrengue que eu já passei em turnê. Bom, turnê, assim, show é feito pra dar errado. Então, assim, se você vai sair em turnê, se você vai entrar nesse mundo maluco, já é um perrengue. Se você entra, você entrou no busão, entrou na van, fudeu, já é um perrengue. Mas que eu passei assim... Ah, puta, essa foi legal. A primeira turnê internacional que eu fiz foi com o Endra também, pela Califórnia. Então, a gente foi desde Napa Valley, na Califórnia, que é um pouco mais pra cima. E desceu até Los Angeles e foi parando nas cidades, né, que faziam parte da rota. Aí, o que a gente fez? A gente alugou... A gente alugou um motorhome, né, que é essas casas aí em formato de carro, né. Na parte de trás ficavam os instrumentos, que é meio que um porta-mala, né. Então, tem um puta porta-mala gigante, um espação. E ficou a bateria do Henrique, ficou as guitarras, o amplificador de baixo, guitarra, tal, não sei o que lá. Então, ficou tudo lá. Aí, teve um belo de um dia, a gente foi reabastecer a caixa d'água. Porque, pra quem não sabe, você tá andando um bagulho, então você tem que ficar reabastecendo a caixa d'água. A gente foi reabastecer, encheu, só que tava com vazamento. Então, esse vazamento da caixa d'água acabou entrando no porta-mala. Então, a gente foi olhar, a gente foi parar num lugar lá, foi ver o porta-mala, tava, mano, tudo pingando. Todos os cases de bateria, de guitarra, o merchandising da banda, tudo encharcado, mano. Tipo, tava literalmente uma piscina. Tem algumas imagens aí que eu tô colocando na tela aí, umas imagens de quando aconteceu isso. Eu acho que esse foi o maior perrengue. A gente teve que parar a turnê, abrir os bagulhos, deixar no sol, porque senão ia mofar e ia acabar zoando a bateria. Porque a bateria é madeira, então se você coloca, deixa tudo encharcado, a madeira é em pena. Então, vai acabar zoando tudo. Enfim, eu acho que esse perrengue foi o mais desgracente, assim, que a gente passou. Assim, são perrengues que fazem parte da vida de turnê, da vida que nem são perrengues, né? Tipo, vazou água nos instrumentos, mas, pô, é só secar, então não é perrengue, assim. Também teve a vez agora na Noruega, que a gente foi pra Europa, a gente ia ficar um mês lá tocando. Aí explodiu o bagulho do coronavírus aí. Coronavírus. Aí explodiu o bagulho do coronavírus aí, a gente era pra fazer 14 shows na Europa. A gente acabou fazendo só dois, a gente fez só Noruega e Suécia. Então, aí, esse aí foi mais, tipo, alarmante, assim, porque a gente tava lá, bonitão, pra fazer os shows. Aí, do nada, ó, cancelou a turnê inteira, volta todo mundo pra casa. Dos 14 shows, fez dois. E é isso, foda-se, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. Foram esses os perrengues, assim, não foi nada muito, tipo, catastrófico, tipo, uau, nossa, fodeu, assim. Foi uns bagulho mais de boa. Ó, o Vemário Bondove perguntou, top 5 plugins? Top 5 plugins. Eu vou falar aqui os que mais dão diferença na mixagem pra mim, que é o CLA-2A, que é um compressor desgracento, ele deixa tudo muito mais bruto. Eu uso em praticamente todos os instrumentos. CLA-2A, o C4, que é um equalizador multibanda, um compressor multibanda, na verdade, da Waves também. Esse que eu falei também é da Waves, o CLA-2A da Waves. O Amplitube eu acho legal pra caralho, não porque eles têm os melhores amplificadores, os melhores shimbles, não sei o que lá. Mas ele tem a maior variedade de coisas, então é um puta plugin, eu acho muito foda. O T-Rex, que é um plugin gratuito, dá pra você fazer o gratuito e também pagar pelo mais completão. Mas o gratuito já resolve pra caralho. Que é um plugin de masterização, então você consegue fazer vários equipamentos em série pra fazer uma master. Dá pra você fazer em série, dá pra você fazer paralelo, dá pra fazer uma caralhada de coisa lá, é bem legal, bem completão. E por último, por último qual? Porra, por último, o... como é que chama pra afinar a voz lá? É o Waves Tune, o Waves Tune. O Waves Tune é o último aí, então o Waves Tune é pra você editar a voz, né, pra você... E você pode ir ajustando, afinando a voz do jeito que você quer. Então é isso, é o Waves Tune, T-Rex, Amplitube, o C4 e o... qual o outro mesmo? Era o CLA-2A, foi esse 5 aí, top 5 plugins. Ó, vamos lá. Ó, algumas pessoas perguntaram aqui, ó, quando sai vídeo novo de bateria, é... toca tal música? Ou... por que você não faz cover no seu canal? Mano, eu penso até em fazer mais vídeos tocando bateria, só que eu quero fazer tocando bateria com coisas originais. Eu não quero fazer cover, fazer um puta produção, câmera e equalização e microfonar os bagulhos e tal, puta trampo pra fazer cover, tá ligado? Tipo, um... não sei, não é um bagulho que... Nossa, eu vou fazer um cover hoje, eu vou postar no YouTube e o pessoal vai ver eu tocando a música de outra pessoa. Eu prefiro fazer coisa original. A playlist de funk não deixa de ser uma versão, mas a bateria lá é minha, é 100% minha. Eu fui lá e fiz os bagulhos e compus a bateria inteira, a levada inteira é minha. Então assim, eu pretendo fazer vídeos tocando bateria, mas não cover. Não piro muito em fazer cover, não é um bagulho que eu gosto. Eu gosto de tocar pra você aprender, é bom pra aprender, mas pra gravar e fazer vídeo pro YouTube eu acho meio... meio... E outra também, tipo, quem que vai querer assistir eu tocando bateria? Tipo, você pode... ah, eu vou fazer um cover do Slipknot do... do... sei lá, do Disaster Piece, que é uma música mais legal de tocar. Só que, mano, um trilhão de pessoas já fizeram Disaster Piece na bateria, já fizeram drum cover de Disaster Piece e você é só mais um no meio de um bando de maluco que já fez, tá ligado? Então eu prefiro fazer um bagulho mais diferente, mais original. Demora mais fazer? Demora mais fazer. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas eu prefiro. Ó, perguntaram também aqui se eu pretendo fazer vídeo ensinando exercício de bateria. Não, não pretendo fazer vídeo de bateria. Não, 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 eu não sou um puta professor de bateria, não, 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 sei lá, nunca ensinei bateria pra ninguém. Eu toco porque eu gosto, mas nunca ensinei pra ninguém e tal. Se você quer aprender bateria, tem duas pessoas que eu indico. Primeira é o Henrique Putti, ouve as... ouve as... vê o Instagram dele, tem bastante dica legal, mas ele não tá dando aula. E outro é o Marvin Barbosa, que ele tá com um puta canal legal no YouTube e cada dia do Instagram ele vai lá e posta uma dica legal de batera. Ele é baterista da Orion e também do Vitalism. Ele tem um puta arsenal foda de exercício de curso, ele tem um curso lá de batera, ele tem curso de programação de batera, ele tem um monte de vídeo legal. Então se você quer aprender batera, quer aprender os bagulhos, vai no Marvin, vai no Henrique, vai nesses caras que querem ensinar. E eu não quero ensinar bateria, nunca cresceu assim de ensinar bateria, fazer um curso de bateria, tipo de coisa, não é muito minha vai. Bom, tem muita pergunta aqui, eu vou dando uma aleatória aqui, só pra pegar... aleatória não, vou ler todas aqui, mas eu vou pegar as melhores só. Então se você não teve sua pergunta lida aqui, por favor, mande uma melhor da próxima vez. Ó, já fez alguma música que fez muito sucesso? Não, nunca fiz música que fez sucesso. Quero o show da minha playlist de funk? Eu também quero o show da minha playlist de funk. Tava afinando minha guitarra e estourei a corda, agora não consigo colocar de volta. Compro outra corda. Essa aqui é legal. Tiago perguntou se eu já tenho patrocínio. Patrocínio eu não tenho ainda. Eu tenho parcerias, que é com a Classic Blue Cables, que é uma marca de cabos muito boa aqui do Brasil. Com a Montreal Music, que é uma loja de instrumentos musicais aqui de São Paulo, tem três lojas já. E tem a BMA Hacks, que fez esse hack maravilhoso aí pra mim. Leve, bonito, personalizado, preto e amarelo do jeito que eu gosto. Enfim, por enquanto são essas três. Ah, e a Shure também, que impressa todos os equipamentos aí pra playlist de funk. Então, os inírios, todos os equipamentos, o microfone, tudo eles emprestam quando rola show. Quando não rola show, não empresta porque, né, enfim. Ó, o Igor Nardi perguntou, poderia um dia explicar como funciona o sistema de som de um show na ordem de ligação? Cara, tem um vídeo, eu não sei se funcionam os cards aqui ainda, mas tenta colocar na tela aí. Se você não consegue ver na tela, vai estar na descrição do vídeo. Um vídeo que eu mostro passo a passo de como é que funciona o sistema de som de um show, né. Tanto do PA, quanto as ligações pra monitoração. Como é que é a monitoração via monitores, via monitoração em in-ear. Enfim, todas essas papagaiadas aí. Você já pensou ou planejou em lançar um curso de fotografia e vídeo? Não, nunca pensei. Quer dizer, já pensei alguma vez, mas não. Não é o bagulho que eu quero. Se você quer aprender tudo o que eu sei sobre vídeo e fotografia, você vai encher o saco de uma pessoa chamada Rodrigo Rossi. Ele tá pra fazer um puta curso aí animal de produção de vídeo, desde com câmera foda, até com celular, com iPhone, com GoPro, com os caralho. Ele é o cara que me ensinou tudo o que eu sei sobre produção de vídeo. Então, se você tem que encher o saco de alguém pra aprender vídeo, pra lançar um curso de vídeo top, foda, enche o saco do Rodrigo Rossi. Deve ter visto, ouvido falar dele aí do TikTok. Ele tá com um monte de patrocínio legal agora. Enfim, o moleque tá voando, mas vai lá no Instagram dele e fala assim, ó, eu quero o curso, hein. E por último, a última pergunta aqui, que acabou de chegar do J. Lucato com dois T's. Dani, tem trampos ao vivo pra fazer nessa pós-pandemia? Cara, eu tenho uma turnê pra voltar a fazer na Europa. Tem que finalizar essa turnê aí de um mês. Tem uma turnê com a Noturno, com mais outras bandas grandes. Só que eu não posso falar ainda, porque tem uma das bandas aí que estão enchendo o saco aí pra fechar. Mas, são duas bandas gigantescas aí do Brasil, que a gente vai fazer uma parceria junto. Então, a Noturno, mais essas duas bandas muito grandes. Vai fazer alguns shows pelo Brasil e fora do Brasil também. Tem o show da PlayStation Funk, com certeza a gente vai sair em turnê aí. Assim que voltar os bagulho de pandemia, assim que voltar a fazer show, a rolar coisas de show e tal. Vai ter turnê da PlayStation Funk no Brasil inteiro, talvez fora, porque não pedirem fora, a gente faz fora também. Mas, é isso, tem bastante coisa rolando, tem bastante coisa pra rolar. Tô trampando que nem um louco agora nessa pandemia. Eu tô pra fazer mais coisas agora no canal. Quero fazer mais entrevistas, quero produzir mais coisas nesses próximos meses aí, até o final do ano. Quero produzir mais coisas, quem ganha com isso são vocês. E é isso, se vocês já estão aqui, muito obrigado por ter assistido pela sua... Dá seu like, cara. Esqueci de pedir like. Dá o like aí, já me ajuda pra caralho. Se inscreve no canal, clica no sininho aí pra receber notificação. E é isso, um forte abraço pra você e tchau.